As imagens da câmera de segurança de um supermercado gravaram o momento em que Marcos desce a avenida de bicicleta e acaba sendo atingido em cheio pelo carro. Ninguém para para dar socorro. Em uma câmera de outro ponto, é possível ver o carro em outra rua. A bicicleta é arremessada de longe. Ele fica caído na pista enquanto carros passam. Só depois, alguns pedestres se aproximam. Alguém pede socorro, mas quando os bombeiros tentam ajudar, já é tarde. O corpo fica no asfalto. Mais tarde, uma viatura do SAMU chega para confirmar a morte. Esta é a rua da feira, onde o Marcos trabalhou a noite toda olhando carros. Logo depois, ele pegou a bicicleta e entrou nestas duas pistas da avenida Elizabeth Marques. Por aqui, é possível chegar na casa dele. Não se sabe se realmente ele estava indo para casa ou se foi comprar alguma coisa no comércio local. Logo depois da batida, o motorista fugiu. Mas, de acordo com a família, o impacto foi tão forte que a placa do carro ficou para trás. A mãe de Marcos Barbosa da Silva conta que ele tinha 43 anos e era muito trabalhador. Ela pede para que a polícia encontre quem tirou a vida do filho dela. A polícia investiga o caso. Mesmo as imagens mostrando o Marcos aparentemente no meio da pista, o motorista que não parou pode ser responsabilizado por não prestar socorro. Tem que ter justiça, tem que ir atrás, não pode deixar não. Meu irmão está lá com o caixão e esse cara está aí solto. A gente tem que saber se ele foi pego mesmo, se ele foi preso mesmo. Só depois que a gente vê a verdade, que a gente vai saber se ele foi preso mesmo, que ele tem que pagar porque ele fez. A família simples de Trindade nem poderá se despedir de Marcos como gostaria. Tamanho o impacto no corpo. Ele vai fazer muita falta para nós porque ele era trabalhador, ele tinha todos os defeitos dele, mas ele nunca abandonou nós. Minha mãe, a gente quer justiça.